Salve, salve família! Começando mais um vídeo hoje. No vídeo de hoje é muito legal, eu tô indo agora, tô em Curitiba, tô indo pro aeroporto, pegar o voo pra Maringá. Amanhã é dia das mulheres e eu fui convidado pra fazer uma presença VIP num evento do lançamento de uma loja. E por que é legal vocês virem esse vídeo? Tem dois motivos. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês como eu faço dieta quando eu não levo marmita. Ou seja, como é que você que tá vendo esse vídeo pode fazer pra fazer dieta quando você não tem tempo ou por algum problema você não leva marmita. Hoje eu não tô levando puro gosto justamente pra mostrar pra vocês aonde eu vou comer e quais são os alimentos que eu vou escolher pra me manter na dieta. E assim, o segundo motivo muito legal pra você ver esse vídeo é que é uma loja de roupas masculinas. Então esse é o vídeo que tá começando e a gente se vê no próximo take. Família, chegamos aqui no aeroporto. Eu vou tentar mostrar uma coisa pra vocês, sempre acontece comigo quando eu vou viajar. Só porque eu sou marombeiro, tô sempre de regatinhos, caramba. Quando a gente vai passar naquelas portinhas que eu nunca sei o nome, tipo alfândega, que não é alfândega ali. Eles sempre param pra ver se a gente não tem seringa, sei lá, aquele remédio, alguma coisa. Eles incomodam até com spray de cabelo. Então vamos ver o que vai acontecer hoje, espero que não me parem. Mas se me parem também vai ser da hora porque eu vou filmar pra vocês. O marido vai viajar, ao invés da mulher fazer marmita pra ele, olha o que ela faz, olha que delícia. Marmitinha pra prima, né? Família toda no foco, né, gente? Com certeza. Tá difícil aí, amorzinho? Quer ajuda? Botei os da Nônia aqui dentro. Ah, então tá bom. Eu amo mais. Uma chave, volta pra casa. Pode deixar. Sempre o cujo de mulher. Hoje tem rolé. Sempre o cujo de mulher sem beber. Tá bom, só água. Tchau, boa viagem, vai com Deus. Te amo. Chegamos agora, graças a Deus. Esse é o último assalto do voo. Esse hotel agora. Vamos lá, moleque, esse hotel de hoje é bom. É, tá legal. Tchau, tchau. Se eu tivesse trazido a marmita, como eu sempre trago, eu colocaria ele dentro de uma televisãozinha. Uma cama bem grande, importante também. Normalmente no banheiro ser limpinho. Da hora. Gente família, cara, vocês me pediram nos outros vídeos para dar umas ideias de look, de como se vestir bem, gastando um pouco. Então o primeiro look que eu vou usar hoje, no evento aqui, no Shopping Maringá, é isso aqui. Gente, presta atenção. Primeiro, olha o que, é esse tênis do Dolce & Gabbana. Agora vocês devem estar olhando o vídeo aí, tá ligado? Mas é muito caro esse tênis, não tem condição. Eu também não tenho. Agora eu vou dar duas dicas. Então, vou mostrar a primeira calça. Olha o que é essa calça aqui, mano. Tem muito elastano, olha isso aqui. Olha o desenho da calça aqui atrás, olha. Zipper. E também tem, né mano, essa camisa aqui, vocês dá para ver? Mas o mais importante... Não, dá para ver sim. Olha. Um espelho. A família. Uma camisa social que eu cortei as mangas, tá? Está muito calor aqui. Então, eu acabo usando essa aqui. Para finalizar então, é... Mano, como é que eu consigo me vestir bem, caçando um pouco? Tem duas saídas, tá? Primeiro, eu busco patrocínios, tá? Então, essa calça aqui é da marca Riviera, uma marca que me patrocina. Esse tênis aqui é do cara do sapato. Me patrocina também. E aquela camisa preta que eu estou usando aqui, essa aqui, também é da Zara, que me patrocina. Mas, cara, como que você que está vendo esse vídeo, pode fazer para conseguir patrocínios de roupas que valem por isso no seu jeito? A Zara gosta, os caras também gostam, todo mundo gosta de vestir bem. Como que você consegue esse tipo de roupa? Eu vou gravar um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem, é claro. Então, se vocês quiserem, agora é o momento. Vai aqui embaixo nos comentários e fala, Fialho, como é que você consegue tanto patrocínio? E eu vou gravar ensinando você como você que está em casa pode fazer para ganhar roupas de patrocínio, ou seja, de graça. Tá bom? Existe uma... Eu mudei um plano, uma técnica que funciona muito bem e eu uso há muito tempo. Não só roupa. O que você quiser, suplemento, academia, nada do seu pago, todo o tempo patrocínio. E foi através dessas técnicas. Se você quiser, eu gravo esse vídeo de graça para vocês. Eu vou botar aqui no canal, você tem que comentar o que vocês querem. Senão, eu vou entender que não é interessante para vocês. E a segunda forma de conseguir roupas mais baratas, é você sempre comprar na Outlet ou então... Eu vou deixar aqui abaixo também na descrição o link do cara que vende esses tênis aqui e muitos outros. Cara, os modelos custam. Esse aqui é o primeiro alívio do Ticabana, né? Óbvio que não é um original. O original é 8 mil. Aqui embaixo na descrição vou deixar o link do cara do sapato e de outras lojas que me patrocinam. Se você for lá e disser que é um seguidor do Fial e quiser comprar, vocês vão pagar a partir de R$ 99,00 cada sapato. Tá? Então a partir de R$ 99,00 vocês vão achar mais de 30 modelos lá. Tanto o sapato, no cara do sapato, quanto o calça, camisa. E agora eu vou dormir em um evento. Vou mostrar tudo para vocês aqui. E o mais importante que eu prometi, né mano? Como fazer dieta quando você não tem marmita. O que você deve comer quando você vai no restaurante. Eu nem sinto que eles vão me levar, tá? Falei com o contratante aqui agora. Ele tá ocupado no evento lá. É o lançamento de uma nova marca, né? Onde é que ele vai me levar? Amanhã é para almoçar. Jantar, se for jantar. Tomar café. E eu vou mostrar para vocês. Cara, tem certeza que essas dicas vocês vão gostar muito. Então é isso aí. Boa noite. Boa noite. Sei lá, cara. Se vivem para mim. Boa noite, né? A gente se vê logo na sequência. Valeu. Outra coisa que eu tava esquecendo já. Olha só, mano. Cheguei aqui agora. Deve ser meia-noite. Falei com o contratante. Manu, meu parceiro. E ele tá envolvido na correria, numa loja lá. Isso é legal de contar para vocês. Cara, ele é um cara muito de boa, muito parceiro. A gente combinou de que ele ia pagar todos os meus... A minha alimentação e tudo. Então eu cheguei essa hora no hotel, mano. E eu poderia pedir aqui. Até eu vou mostrar para vocês uma cardápia. Opa. Ali, mano. Filé de frango. Dá para ver? Vinte e poucos reais. Só que tá incluso, tá? Poderia pedir aqui e fazer ele pagar. Que daria certo. Mas, cara. Por que que às vezes... Se você que tá vendo esse vídeo e falar, mano. O Fiat tá sempre viajando. Sempre com um hotel diferente. Na cidade. Diferente lugar. Diferente. E eles, tipo, lidam muito bem com os contratantes. Por quê, mano? Por quê? Eu trouxe a minha Whey, mano. Vinte e cinco gramas por dose. Isso aqui é meu jejum. Minha última refeição de dormir. Por que que é importante eu mostrar isso aqui, né? Porque você não tem desculpa, tá ligado? Você pode carregar a sua Whey. Isso aqui custa cinco reais. Cinco e pouco. Se você não quer levar essa Whey, você pode levar aquela Whey em pó e bate. E ainda facilitar a vida de quem trabalha com você. Aí, família. O contratante me ligou agora. Vim com um pouquinho antes. Então vim voando aqui no café da manhã. Pra tentar comer alguma coisa. Cafézinho preto. Básico. Não tem muita opção, não. Hoje tinha bastante bolo. Bastante pão. E eu resolvi... É... Comer aqui, ó. Deve ter aqui uns três, quatro ovos, né? Café preto. Ou um café preto. Aí, dica. Qualquer um consegue comer isso aqui no café da manhã. Agora sim, café familiar. Café da manhã tomado. Rapidão. Cafézinho preto. Vamos se arrumar. Cinco minutinhos no máximo. E vamos pro evento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então família, ó. Conforme prometi pra vocês, olha como é fácil fazer dieta. Ó. Tem mais ou menos aqui, 200g de arroz. E eu peguei três tipos de carne. Aqui tem tilápia, peixe e tilápia, aqui tem carne vermelha, tem três pedaços de carne vermelha, um, dois, três, e aqui tem frango, três pedaços de frango. Aqui tem bem mais do que eu precisaria comer de carne, digamos, o mínimo, né? Então, cara, fácil, esse prato aqui deu R$24,00, poderia pegar outras coisas? Poderia, mas por que eu estou mostrando esse prato aqui para vocês assim? Por que? Porque é barato, simples e qualquer pessoa consegue comer arroz e carne. Então, se você não está fazendo a dieta, é porque você é preguiçoso, ou porque você não tinha informação, mas a partir de hoje você tem. Viu como é fácil? Está com alguma dúvida, alguma sugestão? Vai aqui embaixo agora e comenta. Eu, partiu para o vídeo. Gente, se vocês quiserem ver mais vídeos como esse que eu gravei do evento lá, desfile, esse tipo de coisa, acho que não é muito a onda de vocês, mas se quiserem ver, faz aqui embaixo e comenta. Mas por que eu não mostrei muito? Tentei focar um pouco, mostrar um pouco do meu dia a dia, né? O que vocês pedem sempre e falar sobre dieta, que é muito importante. Vocês viram o meu prato? Entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Vai aqui embaixo agora, comenta se você for alguma dúvida. Lembrando, se você quiser que eu poste um vídeo sobre como você que está vendo esse vídeo pode conseguir patrocínio. Inclusive, hoje estou com camisa patrocinada, calça patrocinada, tudo patrocinado aqui. Hoje é, o evento foi pela Dístico, fui pago pelo evento, ganhei roupa. Então, posso ajudar você. Se você quiser saber como eu faço isso, eu posso ajudar você. Mas você tem que vir aqui embaixo e comentar, eu tenho que saber se isso é relevante para vocês. Se for ensinar o meu som aqui, eu faço. E também a dieta, né? Se for alguma dúvida, precisa ganhar peso, precisa manter seu peso ou quer perder peso, vai aqui embaixo, deixa a sua dúvida em relação à dieta, seja com marmita, seja no restaurante, qualquer dúvida. Ó, esse é o momento, cara, que eu e você temos para conversar, para bater um papo. Como vocês sabem, eu leio todos os comentários e respondo todos, eu respondo todos os comentários. Eu tiro horas do meu dia para responder os comentários de vocês aí. Então, essa é a hora da gente conversar. Vai aqui embaixo, mas não se esquece, hein? Deixa o like maroto no vídeo para ajudar o canal a continuar crescendo e ajudando cada vez mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Comenta aqui, ó. Vai lá, comenta. Ei, shh! Oi, irmão, você aí. Já viu seus vídeos que estão na tela? Já está inscrito no canal? Está esperando o quê, irmão? Clica! Tchau, tchau! Obrigado.